Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre os presentes de Natal da Natura do ciclo 18, referente a essa revista aqui. Já tinha falado sobre os kits do ciclo 17, inclusive esse ciclo já deve estar acabando aí pra maioria de vocês também. Então entramos aí no ciclo 18, vou falar rapidamente com vocês sobre os kits, as minhas ideias, o que que eu achei, ideia aí que eu acho que é até válida. Lembrando que eu não pretendo pegar nenhum desses kits, o que eu vou estar falando pra vocês aí é realmente sugestão, você ver o que que é melhor pra você, pro seu negócio, pra sua clientela. Eu não pretendo pegar esses kits prontos porque ao longo do ano eu já vim investindo em promoções que eu achava que eram mais válidas e que combinavam melhor com o meu negócio. Então esses kits prontos a maioria eu achei bem caro, teve alguns que eu achei muito repetidos, todo ano sempre a mesma coisa, então eu não pretendo pegar, tá? As dicas que eu vou passar aí é pra você que pretende fazer seus pedidos, pra você e que não tem ainda produtos direito para o final do ano e vocês podem usar essa dica. Mais uma vez eu quero deixar bem claro que as dicas que eu vou falar, as opiniões aí, são baseadas na minha experiência, no que que eu pediria ou não, considerando também a minha clientela, você sabe o que que é melhor pra você. Caso você esteja me assistindo, mas não seja consultora da Natura e se interessar por algum dos kits que eu vou mostrar nessa revista, esses kits em breve estarão disponíveis no espaço digital. Você vai conseguir comprar esses kits pelo mesmo valor da revista, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você poder acompanhar. Comprando por lá, você vai pagar o mesmo valor, entregue em todo o Brasil, divide no cartão de crédito e você vai estar me dando aí uma pequena comissão porque vai estar comprando no meu espaço como se fosse a minha cliente, tá? Então o link vai estar aqui embaixo. É isso, chega de conversa e vamos conferir o vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vou mostrar aqui pra vocês, vamos começar do começo, claro. Na última vez que eu falei com vocês sobre kits, inclusive eu comentei com vocês que o preço do kit essencial estava muito bom, porém, no ciclo 17, o essencial que veio foi essencial UD. essencial UD, eu não tenho procura com os meus clientes, não tenho saída, então eu não investiria. Eu até comentei que se fosse o essencial exclusivo, aí sim eu investiria porque o preço estaria ótimo e dessa vez veio o essencial exclusivo. R$169,90 é um preço excelente, viu? Excelente mesmo. Só a colônia custa R$213,00. Então você comprando por R$164,90, você ainda tem o seu desconto de consultora, você consegue desmembrar esse kit, pode vender aqui o Dell Corporal e o Sabonete em um kit e a colônia em outro, né? A colônia separada no caso. Só a colônia você pode vender por R$164,90, que o seu cliente vai estar tendo um excelente desconto, realmente um excelente desconto. Eu, inclusive, pegaria aí o R$213,00, colocaria só por R$200,00 e ofereceria em 10 vezes no cartão pro meu cliente. Quem me acompanha sabe que eu trabalho com a maquininha da Tom, que é essa maquininha aqui. Ela é excelente, os juros dela são ótimos. Eu vou deixar aparecendo aqui no cantinho pra vocês, pra vocês poderem ver. Então, vendendo essa colônia aqui a R$200,00, parcelando aí que seja até em 12 vezes, eu ainda estaria lucrando muito e também poderia fazer esse R$164,90 da colônia somente em 10 vezes pro cliente, que mesmo assim eu ainda estaria lucrando por causa da maquininha que eu uso, que é essa daqui. Se você não tem maquininha ou tem maquininha que tem juros muito abusivos, né? Taxas muito altas. Novamente, eu vou deixar as taxas aparecendo aqui no cantinho pra vocês, pra vocês poderem tirar um print aí e fazer a comparação. Eu tenho cupom de desconto de 10% nessa maquininha aqui. Pra quem se interessar, o link vai estar aí abaixo no box de informação do vídeo. Então, eu faria dessa forma e com certeza lucraria muito. E esse kit aqui, tranquilamente, dá pra vender aí por R$39,90, que é um preço ótimo, porque só o Del Corporal normalmente custa R$39,90. Então, eu venderia R$39,90 o kit e também lucraria muito. Daí aqui, o Essencial Tradicional, perfume de 25ml e o creme de 40g. Esse daqui eu não acho que vale a pena. Esse daqui eu não te aconselho a investir, porque eu acho que é um valor muito alto pra um kit pequeno, a não ser que você tenha realmente procura. Essencial Tradicional está com preço bom. Assim como o Essencial Exclusivo Feminino, o Tradicional você pode fazer da mesma forma. Desmembrar aqui, vender esse daqui separado, vender a colônia aí ou a preço cheio, dividir em 12 vezes no cartão pro seu cliente, ou fazer somente a colônia R$164,90, que também vai ser um excelente desconto pro cliente. Ecos, eu não tenho saída, então eu nunca compro, tá? R$104,90. Cayaque Aventura também compraria pra também desmembrar. Todas as vezes que eu já comprei kit na história aí da minha vida como consultora, sempre eu opto por desmembrar os kits. Eu acho que pra mim vale muito mais a pena, eu lucro muito mais e agrado também aos meus clientes. Esse Cayaque Aventura eu também desmembraria, desmembraria a colônia, então ela eu vendo, claro, separadamente. E o kit do Del Corporal e do Gel 2 em 1, eu venderia em um kit. Aqui, se eu fosse vender esse kit completo, eu não venderia R$134,90, só a colônia é R$139, então eu venderia esse kit a um R$149,90, o kit completo pra minha cliente, ou então eu desmembraria. A colônia eu poderia vender por um R$125,00 mais ou menos, pra poder fazer um preço bom pra minha cliente. E esse kit aqui, R$49,90. Eu acho que venderia super fácil. Daí aqui veio o Humor Estelar, lançamento, então feminino e masculino. Luna, Luna Valentia, miniatura, o Del de 25ml e o sabonete. Eu também achei esse Luna com preço muito alto, por ser miniatura. Eu não investiria e não te aconselho a investir, a não ser que você tenha saída, correto? Esse kit aqui eu gostei, Framboesa e Pimenta Vermelha. No outro vídeo do ciclo 17, tinha em promoção aí o Macadamia, nesse mesmo kit, com esse mesmo valor. Eu ainda comentei que Macadamia não é algo que agrada muito os meus clientes, não é uma fragrância que chama muita atenção. Nesse caso, veio aí o Framboesa e Pimenta Vermelha, que com certeza agradaria muito mais a minha clientela, veio pelo mesmo preço, então esse kit aqui eu sim aproveitaria. Se eu fosse vender ele, gente, todo junto, igual tá esse kit aqui, eu também acrescentaria um pouquinho mais aqui, talvez um R$99,90, pra deixar mais arredondado e eu poder lucrar um pouquinho mais, porque eu posso mostrar pra minha cliente o quanto que custa cada um deles separado e o tanto que ela ainda estaria economizando, mesmo pagando R$99,90. Então esse daqui eu acho sim que vale a pena, tá? Veio aqui o Ecos Pripioca, como eu já disse anteriormente, eu não tenho saída em Ecos, então não vou falar sobre ele. E Homem Tato veio aí duas opções, somente a Colônia, R$115,90 ou o kit R$159,90. Também acho que o preço do kit está ok, considerando que só a Colônia, eu acho que é R$159,90, né? Então eu acho que está ok o preço desse kit. Se eu comprasse, novamente, compraria pra desmembrar. Então aqui dá pra fazer um kit com os três sabonetes e o Del Corporal, ou então abrir a caixa de sabonete, colocar um sabonete com o Del Corporal, os outros dois sabonetes dá pra usar em outros kits, ou então dois sabonetes com a Colônia também, dá pra trabalhar bem legal isso daqui. K, eu gosto muito do K, o K está com o preço até que bom, R$199,90. Então esse K vende muito bem, apesar do preço dele, o K é uma fragrância deliciosa, vende muito bem. Mamãe e bebê, eu não tenho tanta saída assim, eu tenho mais saída da linha de Colônia, de shampoo e condicionador, não tanto esses sabonetes diferentes. E as minhas clientes também, já notei que elas têm preferência pelo sabonete tradicional, que é o verdinho. Fragrância relaxante e flor de laranjeira não agrada tanto assim as minhas clientes, tá? Todo dia, já tinha esse kit aqui no ciclo 17, inclusive está o mesmo valor. E quero aproveitar, que a partir de agora, vão aparecer várias dessas notinhas que eu coloquei aqui. Prestem muita atenção, você que ainda não fez o seu pedido, que está querendo fazer, atenção, presta atenção. Ciclo 17 e ciclo 18 tem muitos kits iguais, certo? Os mesmos kits que já haviam aparecido no ciclo 17 estão novamente no ciclo 18. Porém, no ciclo 18, eles estão mais caros. A maioria dos kits, diferença de R$10,00 para o ciclo 17. Então, caso você queira comprar algum dos próximos kits que virão a partir de agora, caso você queira comprar e ainda esteja no ciclo 17, presta atenção, compra no ciclo 17, porque muitos deles estão mais caros a partir de agora. Então, aqui, o primeiro kit que a gente já pode ver é o presente na Turé. Eu coloquei aqui, ele está R$59,90 no ciclo 17. Aqui ele está R$69,90. R$129,90 o kit completo no ciclo 17. Aqui R$139,90. Fica de olho, se você tem interesse, vê se o seu ciclo 17 ainda está valendo e compra no ciclo 17. Tem que ter muita atenção, gente. A diferença é R$10,00. Você pensa, mas é só R$10,00. Em dois kits aqui já vão R$20,00. Então, prestem atenção. A partir de agora, todos eles praticamente têm aumento. Então, todos esses kits, eles estão presentes no ciclo 17 com valores menores. Então, aqui, R$134,90. No ciclo 17 está R$124,90. Esse presente na Turé, que eu falei que era muito bom no outro ciclo, ciclo 17, R$84,90. Aqui já está R$89,90. R$5,00 de diferença. R$10,00 de diferença. R$10,00 de diferença. Esse kit de pêssego e flor de cravo, R$5,00. Então, todos esses kits estão compensando no ciclo 17, tá? 17. Aqui, a mesma coisa. Faces. Faces de cuidado para o rosto. Luna. Macadâmia, que foi o que eu falei para vocês que meus clientes não gostam tanto do cheiro e tudo mais. R$10,00 de diferença, gente. Olha aqui, ó. E esse daqui, ó. Seis e pouquinho aí de diferença. Sabonete está o mesmo valor nos dois ciclos, por isso que eu não coloquei nada. Sabonete está o mesmo valor nos dois ciclos. E aqui também, o trio de caiaque delcorporal também está o mesmo valor nos dois ciclos. Porém, aqui o kit de Amora Vermelha de Aboticaba e o kit caiaque com diferença também, como vocês podem ver. Certo? E Lia, o Mora 2, Crisca, também com diferença. Esse de Kumaru não tem diferença porque ele não está presente no ciclo 17. Então, esse daqui está ok. Biografia masculino e feminino com R$10,00 de diferença. Esse kit Ecos Castanha está o mesmo valor nas duas revistas. Certo? E o SEV também R$10,00 de diferença. Todos esses, gente, se você tiver interesse em qualquer um deles, compra no ciclo 17. Eu vou ficar repetindo isso várias vezes para vocês não se esquecerem. Ecos Alma e esse kit de sabonete Ecos também estão o mesmo preço nas duas revistas. Esses daqui pode comprar em qual você quiser. Ecos Maracujá e Andiroba, R$10,00 de diferença também. Gente, R$10,00 é muita coisa. Já pensou aqui? Se você comprar cinco kits diferentes, já são R$50,00 a mais que você vai pagar. R$50,00 que você poderia estar economizando comprando no ciclo 17. Aqui também R$3,00 de diferença. E a sacola do Crer para Ver, essa bolsa, ela não está disponível no ciclo 17. Ela veio somente no ciclo 18. No ciclo 17 é a garrafinha. Então, fica a dica aí para vocês. Prestem muita atenção nesses kits aqui, tá? Esses kits aqui do Nature para frente. E daqui para trás, gente, são kits realmente novos que só vieram nessa campanha do ciclo 18. Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, tenham gostado das dicas aí, que dê para vocês poderem aproveitar. Lembrando que tem kits que ainda estão disponíveis no ciclo 17 por um valor melhor. Então, fica de olho aí para você não perder dinheiro, tá? Dá uma olhada se você ainda está no ciclo 17 e gostaria de pegar alguns desses kits para vocês poderem pegar por um preço melhor e, claro, lucrar mais. Aguardem que em breve os vídeos de kits irão começar a todo vapor por aqui. Assim que eu começar a liberar vídeo de kits, eu pretendo liberar dia sim, dia não vídeo de kits, então teremos muito. Vocês já podem ver que ali, no fundo do vídeo mesmo, já tem alguns kits que eu estou começando a preparar, então, em breve, os vídeos de kits vão vir a todo vapor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do seu like. Caso você tenha assistido e não é inscrito, olha, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família que cresce cada vez mais. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!